Ei, gente, bom dia! Estamos aqui nessa véspera de Natal. É, beleza, hein? Como é que tá? Tudo bem? Pois é, nós estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Um abraço pra você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Paz e alegria é o que desejamos. Eu começo o programa cantando aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de luz, hein? Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de luz, hein? Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pois é, Patrícia, nós estamos recebendo hoje aqui a Miriam. Bom dia! Bom dia! Pontelo, não é isso, Miriam? Bom dia, Miriam. Bom dia, sim. Bom dia, Patrícia. Falei sempre, você falou, Pontelo? Sim, Miriam Pontelo. Bom dia, é isso. Bom dia para os nossos telespectadores, não é mesmo, Asirantão? Hoje nós vamos contar aqui o drama de uma professora, gente. Professora da Universidade Federal de Minas Gerais. A Miriam Pontelo, ela contraiu a doença Zika, não é isso, Miriam? Sim, é isso mesmo, Patrícia. E aí perdeu parte dos movimentos. Exatamente. Hoje você tem dificuldade para andar, eu vi que você chegou com o amuleto. Sim, realmente é um drama, porque a gente não espera, nessa trajetória da vida, se transformar numa deficiente físico. Então, assim, é uma coisa muito diferente. E eu estava dando aula e fui contaminada pelo vírus da Zika, estava dando aula pelo FMG, lá em Montes Claros. Além de mim, também tivemos outros servidores contaminados, a professora Márcia, também a Ivone da sessão de pessoal e outros servidores da mesma época. E, infelizmente, eu que desenvolvi a variante da síndrome de Guillain-Barré, é uma doença grave neurológica, e que, como sequela, eu acabei ficando com hemiparesia, atingiu todo o meu lado direito do corpo. E afetou, então, as questões relacionadas à sensibilidade, à mobilidade e também à parte neurológica e autônoma dos nervos, órgãos. Então, eu tenho dificuldade para deglutir, funcionamento do sistema digestivo. Sua vida mudou? Completamente, Patrícia. E mudou também, sabe o que é, Cirantão? O salário. A Miriam, hoje, é uma aposentada por invalidez que recebe apenas um salário mínimo. É mesmo? É. É assim, é até uma coisa... Quando eu contava essa história para alguns amigos, eu falava, mas não é possível. É possível. Infelizmente, é possível. E é lamentável de ser de uma Universidade Federal de Minas Gerais, que divulga e tem vagas até para deficiente físico, preza essa questão de universidade para todos. Mas eu entrei lá com saúde plena, não tinha absolutamente nada de saúde, fui contaminada pelo vírus da Zika e me tornei uma deficiente física. Sequer me deram chance de ser readaptada, embora tenha pedido isso nas perícias inúmeras vezes. Foram 13 perícias realizadas. Até agora? Desde o início da patologia, fevereiro de 2016, até, finalmente, recurso para não ser aposentada por invalidez. Eu fico impressionado com isso, né, quando acontece casos como esse, e eu vivi isso muito, né, na família também, de pessoas com deficiência, né, com a certa deficiência, precisando do apoio do local... Do trabalho. Onde trabalha, onde leciona. Que aí, no caso, né, não só o caso dela, mas se você procurar o serviço médico da Secretaria Estadual de Educação, você vai encontrar 50, 60 mil professores fora da sala de aula com problema de saúde. É verdade? É verdade. Não na gravidade do dela, que outros, no caso da Secretaria Estadual de Saúde e mesmo da Municipal de Saúde, é o problema que os professores passam hoje com esses alunos que nós temos hoje, a qualidade dos alunos que nós temos. Infelizmente, a gente tem que falar isso aqui, é verdade, né, parece que a escola, de um tempo para cá, a criança recebia em casa um negócio que se chama educação. Hoje os pais não têm mais tempo de ficar dentro de casa, então deixa a educação, acha que é a escola que tem que ter a educação e vira esse problema todo que nós estamos enfrentando. Mas no caso dela, eu fico impressionado, até mesmo a Universidade Federal de Minas Gerais, que é muito consa de protestar, de fazer passeata e etc. E deixar que um caso desse, né, aconteça. A sua luta é pela readaptação? Então, Patrícia, durante o tempo, porque vai fazer quatro anos agora em fevereiro, da doença, sabe? E desde a primeira hora eu tentei ser readaptada, tentei de tudo para eu poder continuar trabalhando de alguma forma. O FMG tem ensino à distância em matemática e eu sou graduada em matemática, então, assim, foram inúmeras tentativas. Você não sentiu, vamos dizer assim, prejudicada na maneira de ensinar, de continuar passando, repassando os seus conhecimentos. Porque, felizmente, a minha capacidade cognitiva, ela foi preservada. Eu tive acometimento daqui para baixo a época, agora eu estou tendo outros acometimentos também, na farsa, questão do trigêmeo, etc. Mas, durante dois anos, pelo menos, dois anos e meio, eu tentei ser adaptada de várias formas e todas eu recebia da perícia que eu fiz concurso para ser professora do Magistério Superior. Ou era tudo ou nada. Ou eu tinha que estar de forma plena na sala de aula tradicional ou, então, eu seria aposentada por invalidez. E, assim, um absurdo, realmente, foi quando faltava, já tinha um ano e meio da patologia, eu tive a perícia médica e, aí, os peritos falaram assim, ó, você tem seis meses para você melhorar. Você está entendendo o que é isso? Que você tem seis meses para você melhorar, porque pode deixar aí no prontuário dela, que se ela não melhorar até janeiro de 2018, ela vai ser aposentada por invalidez. Que ameaça, né? Com doença, sem estar prevista em lei. Eu falei, mas como assim? O Zika vírus, ele é novo no Brasil, ele entrou em 2013 na Copa das Confederações e na Copa do Mundo 2014. Foi verdade. Então, assim, é uma patologia rara e nova para a medicina. O governo, até o governo, de uma maneira geral, o governo, de uma maneira geral, inclusive, estendeu os benefícios da assistência médica e de saúde às mães, inclusive às crianças que nasceram por causa do Zika. Da microcefalia, exatamente. Da microcefalia, né, não? É um outro absurdo, porque, é outro absurdo assim, é muito justo que elas recebam, mas o Brasil parece que só tem olhos para a questão da microcefalia. E os adultos que são cometidos pelo vírus da Zika e que dão problema neurológico. Mas existe um negócio muito interessante nesta vida de saúde. Eu vou contar aqui um negócio muito sério que eu vou dizer aqui. O seguinte, você, se você está mal vestido, mal penteado, se você chega numa fila para ser atendido como uma pessoa necessitando de alguma assistência médica, social e etc., aí você sensibiliza, coitado daquele sujeito, daquela senhora, né, coitadinha e tal. Se chega uma pessoa pobre, mas limpa... Bem vestida. Não digo bem vestida, mas pelo menos limpa, uma roupinha direitinha e tal, a pessoa olha assim e fala assim, essa aí está muito... Quer dizer, eles olham o seu rosto e vão dizer assim, você é muito bonita para ter essa doença? Deve ser isso, porque não é possível. Hoje você vive como, Miriam, com a ajuda de família, né? Ela fica emocionada porque realmente... É porque deve ser isso, né? A pessoa acha que a pessoa é assim, é bem parecida, né? Uma pessoa que tem um rosto bonito, né? Não pode ficar doente. É o caso que acontece aí com as pessoas que têm depressão. Exatamente isso. Não é não? As pessoas que têm depressão. É uma verdade. A depressão não é uma doença que mostra que você está mal vestida, está suja e etc. Exatamente isso. Não. Quer dizer, eu acho que agora eu fico revoltado também com isso. É lamentável a gente ter um programa do dia 24 de dezembro, né? Que as pessoas acham que só tem que celebrar coisas alegres e tudo, mas nós separamos esse caso da Miriam, que está gritando por urgência, porque hoje você vive com a ajuda de parentes, não é isso, Miriam? É, assim, então, a UFMG me aposentou com o salário mínimo e a minha família me ajuda, os meus pais, os meus irmãos também. E o que ocorre é que a gente vê uma certa dificuldade com a universidade de fazer uma justiça ao que é devido. Eu vou te dizer por quê, Patrícia, e assim, porque eu sou uma pesquisadora, então eu tive que buscar entender como é que a equiparação da Zika, de doenças novas, se está na lei ou não está. E aí eu encontro um manual de perícia oficial do Servidor Público Federal. Não é um manual qualquer, ele é um manual publicado no Diário Oficial da União e um documento do Ministério de Gestão do nosso país. Esse manual é exatamente o manual que enquadrava a minha doença na lei. Estava lá enquadrada. Estava lá. E a perícia simplesmente disse que não estava, desde a primeira hora. Aí eu peço uma perícia para isenção também do Imposto de Renda, que eu já tenho isenção, já tenho vaga para deficiente pelo município, já tenho também o laudo para carro adaptado, porque agora eu tenho que dirigir só com o lado esquerdo, e não tenho mais carro, vendi carro, cancelei a formatura da minha filha de medicina, tirei minhas filhas de cursos, porque sem condições. Sua vida mudou, transformou completamente. E aí, resultado, esse manual, quando eu dei entrada pedindo a isenção do Imposto de Renda, a universidade não marcou a perícia, a CIR, quase 30 dias foram marcar anteontem, e no Cefete, eu fiz 13 perícias na UFMG, o meu prontuário está no setor médico da Universidade Federal, e eles marcam agora essa perícia de isenção do Imposto de Renda para o Cefete. Eu pergunto por quê? É, essa é a nossa pergunta também, né, Cirentão? Porque eu, por exemplo, adoro dar boas notícias, e durante muito tempo eu sempre falo aqui que a UFMG é uma das melhores universidades que a gente tem orgulho de ter UFMG, mas um caso desse... Eu vou deixar uma pergunta para você daqui a pouquinho, mas antes eu quero cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem, auricidina, é um analgésico e um antissépto de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricidina, se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Miriam, vou deixar uma pergunta para você, que você vai responder daqui a pouco, depois dos comerciais. Se por acaso ajustou um advogado para resolver a sua situação, daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais.